Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para rezar o texto de Santa Teresinha para santificar as nossas obras. Santa Teresinha, ajuda-nos com a graça do seu amor, nos encorajando com força, saúde e sabedoria para que possamos cumprir com as nossas missões, construindo as obras de Deus, que Ele nos dá com responsabilidade das nossas missões nesta vida em prol de ajudar o nosso próximo e fazer o melhor de nós, semeando o amor, assim como vós mesma fez e nos ensina a fazer. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, ajuda-nos com a graça do seu amor, nos encorajando com o teu amor todas as nossas construções e obras. Construindo as obras de Deus, que Ele nos dá com responsabilidade das nossas missões nesta vida, em prol de ajudar o nosso próximo e fazer o melhor de nós, semeando o amor, assim como vós mesma fez e nos ensina a fazer. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, ajuda-nos com a graça do seu amor, nos encorajando com força, saúde e sabedoria, para que possamos cumprir com as nossas missões, construindo as obras de Deus, que Ele nos dá com responsabilidade das nossas missões nesta vida, em pró de ajudar o nosso próximo, em pró de ajudar o nosso próximo e fazer o melhor de nós, semeando o amor, assim como vós mesma fez e nos ensina a fazer. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, ajuda-nos com a graça do seu amor, nos encorajando com força, saúde e sabedoria, para que possamos cumprir com as nossas missões, construindo as obras de Deus, que Ele nos dá com a responsabilidade das nossas missões nesta vida, em pró de ajudar o nosso próximo e fazer o melhor de nós, semeando o amor, assim como vós mesma fez e nos ensina a fazer. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, ajuda-nos com a graça do seu amor, nos encorajando com força, saúde e sabedoria, para que possamos cumprir com as nossas missões, construindo as obras de Deus, que Ele nos dá com a responsabilidade das nossas missões nesta vida, em pró de ajudar o nosso próximo e fazer o melhor de nós, semeando o amor, assim como vós mesma fez e nos ensina a fazer. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica as nossas obras com o amor e a esperança. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as construções e obras. Santa Teresinha, santifica as nossas obras com o amor e a esperança. Ave Maria, santifica as nossas construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as construções e obras. Santa Teresinha, santifica com o teu amor todas as construções e obras.